Esse vídeo é muito bom, principalmente para você que tem medo de voar. Aqui a gente acompanha toda a calma e profissionalismo dos pilotos. Essa copiloto está decolando um Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo. Perceba os movimentos calmos, operacionais, perceba a mudança no olhar, às vezes para fora, a maioria das vezes para os instrumentos, para as indicações do avião. O dia está lindo, mas não é necessário olhar para fora. Por isso, não faz diferença se você voa de dia, ou de noite, com sol ou com chuva. Os olhares estão nos instrumentos. É sempre assim. Siga o meu perfil para ter mais informações e curiosidades sobre aviação.